Música Rapaziada O meu nome é Thiago, você está no canal Posso Vê Com a Mão Se você é novo por aqui, eu sou um dos sócios dessa empresa aqui ó A Mega Motos Virtual Foi fundada em setembro de 2003 pelo meu pai E pelo meu irmão mais velho na Vila dos Remédios Divisa São Paulo com Osasco Eu entrei em 2004, eu sempre coloco minha fotinha aqui ó Ou a do outro lado aqui, sei lá E vê lá no fundinho ali ó, tem um computador, tem aqueles monitor de tubão Então gente, eu estou muito tempo no ramo escutando histórias A minha verdade não é a verdade absoluta Eu conto o que os usuários de moto falam pra mim Eu repasso pra vocês Muitas vezes eu dou uma opiniãozinha de coisa que eu uso na minha moto Que alguém muito próximo usa de mim Usa de mim não, usa alguma marca de alguma peça de moto Então eu vim aqui e dou a minha opinião Em 2016 nós fechamos a nossa loja física Que era uma mecânica completa, cara Nós fazíamos de tudo Alinhamento de roda, retífica, toda a parte de motor Nós fazíamos tudo em moto, menos a parte de funilaria Fechamos a loja em 2016, a loja física E hoje focamos somente em venda de peças pra moto Gente, eu fiz o canal vai fazer sete meses Esse mês agora aqui Nós estamos chegando, graças a Deus, a quatro mil inscritos Muito obrigado pelo apoio Eu tenho sempre os inscritos que veem todos os meus vídeos Comentam, eu não vou falar nome porque vai faltar algum E eu vou me sentir muito mal por isso, tá? Muito obrigado Continue mandando sugestões de vídeo Cara, tem... Eu tenho uma lista de... Meu, deve ter uns cem pedidos de vídeo pra fazer Eu vou fazendo aos pouquinhos Estou gravando uns 20, 15, 20 vídeos por semana O que demora mesmo é pra editar, tá bom, gente? Me pediram recentemente, Thiago Sua opinião Qual é a melhor loninha pra colocar na minha moto Porque ali sim, a original Honda tá muito cara Tem alguma opinião boa, gente? Tá muito difícil dar opinião Porque as pessoas já estão começando a brigar nos comentários Não, cobreca é uma porcaria O outro vai lá e fala Cobreca é a melhor coisa do mundo, cara Como é que você tá falando um negócio desse e começa a briga? Cara, sempre, na minha opinião A original é a melhor, cara Não tem jeito, cara Não tem jeito Pô, a cobreca é boa A diafrague também Eu achei uma aqui na loja É muito boa, sabe? Pastilha Potenza também Essas marcas mais importadas, assim São muito boas Só que a original sempre ganha, gente Não tem jeito O problema da original São os preços Você vai todo bonitão na concessionária Comprar uma lona Ó, eu peguei aqui Esse preço que eu vou falar aqui É de fevereiro Hoje é 5 de fevereiro de 2023 Gravando vídeo no domingo, gente Ó, já dá o like Se inscreve no canal aí, por favor Ajuda muito o meu trabalho Eu deixo a mulher e o filho saírem pra passear E eu fico aqui gravando o vídeo Ó, eu peguei aqui base É, somente de lona de Titã 160 Gente, outra curiosidade A lona da Titã 125 150 Titã 160 CBX 250 de estrada É, perdão Twister Tornado É, PCX Lead Entre outras várias motos Usa-se a mesma lona Tá bom? Não muda É a mesma lona E eu peguei aqui base de preço Ó, a original Honda Que é essa aqui de baixo A ramp A marca na lona é Missin Tá? Ela é vendida como original Honda Ela sai da linha Sai lá da Amazônia pra sua casa, tá? Essa lona original custa 111,74 reais 111 112 reais, tá? Esse preço de fevereiro de 2023 Possivelmente ou diminua Conforme o dia que eu for subir esse vídeo Tá? Mais que suba do que diminua Uma lona original custa 112 reais Ah, encontrei Aqui na minha cidade é mais barato, Thiago Parabéns, tá? Então, o meu preço é esse, tá bom, gente? 112 reais Uma lona aqui que é um pouquinho abaixo Que muita gente tá gostando e pedindo pra eu comprar Essa aqui, ó Frasli Frasli Não sei como é que se pronuncia Essa marca aqui de freios É original da Volkswagen Eles tão indo pro ramo de motos Eu tô vendendo bastante agora E o povo tá gostando muito dessa lona Eu vou dar uma opinião mais pra frente dela Porque eu tô vendendo há pouco tempo Mas pelo menos os feedbacks Estão sendo positivos A lona que eu mais vendo na loja É essa aqui, Cobreck É a lona mais 880 do mundo É o freio mais 880 do mundo Ou o cara ama demais essa lona Ou o cara odeia demais Uns falam que é duro Outros falam que não tem nada a ver Que é uma lona muito boa É tão boa Que arregaça o cubo Arregaça o disco E o freio continua lá Funcionando direitinho, tá? Custa 32,74 E a mais baratinha que eu tenho Que tá me surpreendendo muito Também eu tô colocando na minha lead Não tá deixando nada a desejar Tá durando que é uma beleza Freando que é uma beleza Essa marca aqui, ó Max Premium, tá? Uma marca muito boa Essa lona, Max Premium Custa 22,74 Gente, vamos fazer os cálculos Eu consigo comprar 5 lonas Dessa daqui Ao invés de uma original E eu consigo comprar Praticamente 3 lonas Cobraque No lugar de uma original Existem 3 tipos de cliente Nessa terra 3 O primeiro Eu só compro mais caro Na minha moto só original Ou o cara tem uma condição boa de vida Ou ele fala Não, cara Minha moto é a minha vida Eu uso pra trabalho Então eu vou investir no que é mais caro A mais que dá pra comprar 5, Max Eu vou de original E o cara banca E o cara paga o mais caro O mesmo não tá nem aí Porque ele quer qualidade na moto dele Existem as pessoas que tem um nível mais de Que pensa assim Eu Eu vou na mais barata Ah, Thiago Mas na sua loja Você pode pegar Nissin Praticamente de graça Não interessa Eu acho caro Eu vou, eu compro Mas eu só coloco coisa mais barata na minha moto E existem pessoas Existem clientes A terceira opção de clientes Aqueles que analisam Cara A original tá 112 A mais baratinha tá 120 Pô, eu vou na intermediária Eu vou ver essa Cobraque E cara Eu venho aqui Não dar opinião Venho aqui mostrar Produz pra você Por isso que o nome do canal É posso ver com a mão Lonas de freio Peças de moto Entre outras Entre outras peças de moto É muito particular Se você for olhar A maioria dos comentários Dos meus vídeos Tem pessoas que Por exemplo Capa de chuva Cara Capa de chuva delta Metade dos comentários A capa é uma porcaria A outra metade dos comentários É Essa capa é uma maravilha Então não tem como Gente Não tem como falar pra você Qual é a melhor E qual é a pior Eu uso só dois Duas marcas de lona Max E Cobraque Eu adoro essas marcas O custo benefício dela É sensacional Não me deixa na mão Tá Só que os meus clientes Na loja Eu vendo mais Cobraque também Só que eu tenho Mais elogios Dessa marca aqui Diafrague Essa marca É que o povo mais pede E dificilmente Eu tenho reclamação Pessoal falando Mano Eu nunca vi Eu Não vi Alguém reclamando De uma marca dessa Claro que deve ter sempre Aquele cara que reclama Alguma coisinha Alguma outra Sabe Então Resumindo gente Na opinião do Thiago Eu gosto muito Da Max E da Cobraque Tá bom Opinião dos meus clientes E mecânicos Colegas meus Diafrague Eu trouxe aqui pra vocês Outras marcas Que eu tenho na loja Que é a marca Da marca Fischer Tá Marca Fischer E eu tenho Ela da marca Fabrec Essas marcas aqui Eu não gosto De falar mal De Eu não gosto De falar Por exemplo Ah essa peça sua Tá muito cara Eu acho isso Uma falta de educação Tremenda Eu também não gosto De falar mal De empresas Tá Mas as que eu menos Como é que eu posso dizer Ao menos tem uma feição Que palavra bonitinha São essas duas marcas aqui Eu vou O que eu vou fazer Gente Eu vou pegar uma Cobrec E vou colocar uma Do lado da outra Pra vocês terem Só uma ideia Só pra ver Pra matar curiosidade Tá Ah esqueci de falar Dessa aqui Gente Y-Tec Y-Tec É a Ramp Da Yamaha Essas duas marcas Ramp E Tecfils Se você for no site Da Yamaha Ou for no site Da Honda Eles dizem que isso É uma peça De reposição Não é a mesma Que sai original De fábrica Eu não acredito Muito nisso Mas O que está escrito O que eles estão falando É o que vale O resto é teoria Da conspiração Tá É Engraçado Que na lona E a Yamaha Não tem nada escrito Tá gente Não tem nada escrito Então não tem como saber Se ela É a Nissin Que fabrica também Eu acho que É a Nissin Que fabrica Mas Achar é uma coisa Ter certeza De provar É outra coisa Essa aqui é Y-Tec Vem algumas coisas Isso aqui tudo São datas E alguns códigos E está escrito Y-Tec Em um horário aqui 21h46 Tá Já a Ramp A Ramp Ela vem escrita Nissin Vem escritor Nissin Ó minha câmera Tá boa Hoje ó Deu pra ver Marca Nissin Tá bom gente Agora Eu vou mostrar Uma de cada vez Pra vocês Essa aqui gente Graças a Deus Eu vendi todas as lonas Que eu tinha Original de 160 Então eu peguei uma De BIS Essa aqui é a mesma Que dá na BIS e BROS É a mesma lona Vocês acreditam Se vocês quiserem Escrevam nos comentários Eu vou fazer tipo Cinco peças De Honda Que servem Yamaha Que servem Suzuki Cara tem muita peça Que serve cara Em outras motos Assim que você não acredita Fala caramba Sério que serve Então ó Vou mostrar essa aqui Separada pra vocês Essa é a Y-Tec Reposição Yamaha E essa aqui É a Ramp Reposição Honda Tá Essas aqui eu vou deixar de lado Já mostrei pra vocês Aqui embaixo Já mostrei pra vocês Agora eu vou pegar Uma Cobreque Tá De Titã 160 Titã 150 Titã 125 E vou mostrar uma De cada vez Pra vocês As diferenças Logo na Fabreque Aqui a gente já vai ver Uma curiosidade Bem bacana Porque se você for ver Olha a diferença De carninha Aqui na lona Tá vendo a Cobreque Como tá fininha E da Fabreque Tá bem gordinha A diferença De milímetros Aqui Vai tá Nessa parte Cromadinha Aqui tá vendo Essa parte cromadinha Da Fabreque Ela é menor Aqui E da Cobreque É maior Tá vendo Dá pra ver na câmera Tá vendo Como essa parte cromadinha É menor E pra compensar O tamanho Pra dar certinho No cubo Aqui eles usam mais Eu acho que é mais um marketing Pra gente olhar Nossa essa aqui tem mais carne Eu vou comprar essa Que deve durar mais Não gente O que faz durar mais Tem muito escrito Que acho que deve trabalhar Com parte de metais E eles me dão Umas aulas Fantásticas Aí cara Não significa Que é maior Que é mais pesado Que é melhor Tudo vai na qualidade Do material Se você for ver Aqui tá mais áspero Tá vendo Tá muito áspero A Cobreque Já é um Mais liso Dá pra ver certinho Tá vendo Eu acho Que nem esses inscritos Falam pra mim Não é a grossura Não é o peso Que vai influenciar Se é boa ou não Tá bom gente Então Fabreque Cobreque Diferenças Não tem muita diferença Tá Beleza Vem escrito Fabreque E a Cobreque Vem escrito Cobreque Fischer Ai gente Eu peguei errado Mas vai dar pra gente Comparar também Eu peguei uma lona De YBR Factor Phaser 150 Krypton Vai Serve em várias mostras Vou fazer um vídeo só Sobre lonas Yamaha Tá É basicamente O mesmo nível Da Fabreque Tá A Fischer É mais gordinha Tá vendo E a Cobreque Desculpa Ela é mais É Como é que se diz Mais fininha Tá vendo Não vai dar Pra fazer uma comparação Bem bacana Que é um burro Aqui Trouxe de YBR Tá Prouxe de YBR Agora qual que eu vou pegar A Max A Max é bacana A Max Comete o mesmo Mesmo erro Da Como é que se diz Da Fabreque Tá vendo Vou colocar sempre A Cobreque Do lado direito E a Max Do lado esquerdo Tá vendo E o legal da Max Não sei se vai dar Pra ver aí Tem tipo Umas ondulações Dizem que essas Ondulações E as furações Que tem lona E pastilha É pro pó O atrito Que vai criando Aqui vai criando Um pozinho Pra Pro pozinho Não atrapalhar No freio Tá vendo Bem diferente A Cobreque é mais baixa Mais fina Olha que legal Mais fininha Essa aqui é a Max Premium Vamos lá Max Premium E agora a última E agora a última Que é o pessoal Que a audiência Mais gosta Tá Que é a Diafrag A diafrag Ai burro Eu trouxe de Krypton Gente Mas dá pra ter Uma ideia Tá vendo A diafrag Já é quase A mesma coisa Da Cobreque Já tá quase O mesmo tamanho Da Cobreque Tá Olhando Pegando Com a mão Não dá pra gente Definir Qual que é a melhor Ou qual que é a pior A frase ali também Só pra comparar A frase Eu não vou tirar Da embalagem Que dá pra ver Aqui É o mesmo padrão Cobreque Praticamente o mesmo Tamanho aqui Da carninha De lona Que tem que usar Gente Eu mostrei aqui Pra vocês mais Pra gente matar a curiosidade Pra deixar o vídeo Bem detalhado A outra coisa Gente Nenhuma dessas lonas Acompanham mola Somente a Cobreque Cobreque vem com as molinhas Sempre vem Quando a Cobreque Não vem com mola Geralmente Extravia no meio Do caminho Ou a gente esquece De embalar certinho E ela acaba escapando E acaba perdendo Mas é só pedir Pro vendedor Que ele encaminha Pra você As molinhas Se você não morar Tão longe Porque aí o frete Fica mais caro Que a lona E a outra Que acompanha a mola É a da original Yamaha A Y-Tec Tá vendo Acompanha as molinhas Também As outras Nenhuma outra Aqui Deixa eu ver Se a Frasli A Frasli Também vem Gente Desculpa Frasli Cobreque E Y-Tec Acompanham A mola Agora aqui gente O vídeo ficou longo Mas bom que ficou Bem detalhado Pra vocês Thiago Qual que é a melhor Melhor lona Não sei Pra mim Pro meu dia a dia A melhor lona É a Cobreque Por causa do preço E quando eu coloco A lona Na minha moto Ela não Me decepciona Por N motivos Primeiro Quando eu vou pedir Pra colocar A lona Na minha moto Eu peço Pro mecânico Colega meu Dá aquela lixadinha Malanda No cu Pra tirar O excesso De poeira Que tem lá Manda Daquele arzinho Lá Coloca bonitinho Vê se está na medida Certa Beleza Tem outros mecânicos Simplesmente troca a lona Coloca a outra lá E já era Deixa ela bem apertada Pra derreter a lona logo E isso atrapalha muito Outro problema Muito grande Tem muitos motoqueiros Que andam com o pé No freio Ou a mão Scooter Com a mão No freio traseiro E o que acontecia Muito na nossa loja Muito O cara chega lá Na loja E fala assim Pô mano Essa lona que você colocou Deixou o meu cubo Da moto dourado Amigo Você está andando Pisando No pedal De freio Nossa Nem percebo Então muitas vezes Você anda Dois motivos Que talvez Você ache a lona Porcaria A toa Primeiro motivo Você anda pisando No pedal do freio E nem percebe Isso não é culpa sua Você não percebe Segunda coisa Você manda o mecânico Colocar E ele faz A instalação Incorreta Aí quando dá besteira Ruim Quando a lona Dá ruim Na lona A culpa é porque A lona é ruim Então gente Experimenta Pô Tiago Eu vou comprar Essa diafraga Vou ver qual que é dela Mano Vai no mecânico Fala pra ele Amigo Dá uma atenção No cubo A gente dá uma caixinha Dá aquela lixadinha De leve Tira o excesso Dá aquele jatinho De ar Vê a regulagem Vê se está certinha Fica Meu sei lá Coloca um elástico Um negócio No seu dedo Assim Lembrar de não ficar Andando com Pisando o pé No pé no freio Então são esses Cuidadinhos Que vai fazer com que Você tenha uma Vida boa De lona De cubo Da sua moto De pastilha De disco Enfim Eu aconselho Que você Sempre compre A original Tiago Eu não tenho Dinheiro pra comprar A original Tiago Eu tenho Dinheiro pra comprar A original Mas eu não Pago o valor Pra mim Eu acho Isso Eu não concordo Com o valor Que eles vendem Direito seu Glória a Deus A gente não é obrigado A comprar Graças a Deus Que no Brasil Não tem uma marca Só pra gente escolher Tem várias Graças a Deus Graças às fábricas Às empresários Que estão investindo No nosso país Então use uma lona Ou acabou Eu vou testar outra Tira você Vê qual que é a melhor Eu gosto De todas essas As que eu não gosto As que eu não gosto muito É a Fabrec E a Fisch Não gosto Particular Tem mecânico E gente que adora Eu não gosto E as minhas preferidas São Cobrec Max Premium E dos meus clientes Maravilhosos Eles gostam muito Da Diafrag Tá bom gente O vídeo ficou longo Espero que tenha ficado Até o final E eu tenha solucionado Todas as suas dúvidas Sobre qual marca de lona É melhor para a sua motocicleta Para a sua moto Linda, maravilhosa Que te leva pro trabalho Que volta Que faz você Trazer o pão Pra sua casa Tá bom gente Eu amo Eu amo minha motinha Tenho uma lidezinha Nossa eu vou até lá embaixo Lá no prédio Lá dar um beijo nela agora Gente Desculpa gente Eu não consigo Ficar sem fazer uma piadinha É Muito obrigado Por ter visto o vídeo Até o final Compartilha o vídeo Mostra pra aquele seu amigo Dá o like Se inscreve gente Para vocês terem uma ideia Eu tenho uma loja Eu não falo da minha loja Em praticamente nenhum vídeo Eu estou aqui para mostrar Para vocês Produtos Para que vocês façam Uma compra segura Já gente Eu tenho muita informação Para vocês economizarem Para vocês não fazer Uma compra errada Não compre errado É ruim para vocês E para o vendedor Espero ter ajudado De alguma forma Se você quiser conhecer A minha loja Os links estão aqui embaixo Dá muito trabalho Fazer vídeo no YouTube Eu não sabia Que eu viveria Uma segunda rotina Na minha vida Já velho E estou aí Graças a Deus Dando muitos frutos bons Tomara que no futuro Eu larguei a loja de moto E vivo só de YouTube Muito obrigado Por ter visto o vídeo Até o final Valeu Até a próxima O vídeo ficou muito longo Gente Desculpa Valeu Tchau